Para ou ímpar? Ímpar Ué É, a gente não combinou, né? O que que ia ser, né? Se você ganhasse, eu ganhasse, né? Pra gente ver se a gente... Se tu ganhar, a gente vai de máscara Não, vamos de máscara mesmo Deixa eu botar ele na geladeira mesmo É porque essa geladeira... Não, não corte não Não corte não É porque aqui a gente faz a fricção, entendeu? Geladeira de novo Agora tem que botar lá, né? Agora tem que esperar um pouquinho mesmo Isso aqui você vai usar ainda, né? Não Pode falar Pode fazer assim Abaixa a máscara pra você não colocar Com a máscara Ninguém tá vendo, viu? Eu passei algo na mão antes de fazer isso, viu gente? Eita, não era pra falar? Pode falar, não tem problema Isso aqui é um creme de avelã Isso é uma desgraça, homem Falei, né? Minha Nossa Senhora Eu avisei É tu, né? Que não gosta de chocolate? Você... Não É Ah, não é quem não gosta não É quem tá pedindo É Vamos lá, viu? Mudou, o negócio mudou É Não é Elisa, não é Cíntia não Não é que não gosta não É porque ela tá querendo Você falou em bacalhau Meus cabelos estão tudo arrepiados aqui Eu sou... Eu amo bacalhau E esse daqui eu vou levar pra casa Se você não levar pra esteve pra casa É a mulher, menina É tudo vai dar em mim Vai dar errado, né? Vai, vai, vai Aí aquela coisa, né? É aquele negócio que eu falei Que casamento dá certo Essas horas não ajuda muito, né? Apaga Vem, vem, mano Tá escondido assim Esse ninguém... Vem! Vem! Venha pegar! Eu disse que uma banda era minha Não! Uma banda é minha Eu vou ter problema lá em casa